No nosso servidor de Naruto Jedi, eu sou dono dessa vila aqui. Bom, e como toda vila de Naruto, essa não seria diferente, precisa de um Kage. E eu já até tenho a força de um Kage, pois o meu modo é um deus Otsutsuki. Mas e se eu falar pra vocês que tem um deus Hokage? E é atrás dele que eu vou ir hoje. E ele é um modo que deve ser muito poderoso. Porque pra você fazer o deus Hokage, você precisa de um deus universal dourado e a roupa de um Hokage. E pra você fazer o deus universal dourado, você precisa de um deus universal e um deus shinobi completo. Pra vocês verem o absurdo que é pra eu ficar mais forte. Mas assim, eu acho que eu já até tenho a força de um Hokage. Porque o meu modo é o deus Otsutsuki perfeito, que me dá força 20. E se eu subir aqui no meu esconderijo secreto, que no caso é na pixel art do Crazy, eu tenho simplesmente muitos modos, galera. Olha o tanto de barinhão e o tanto de modo que eu tenho aqui. Eu vou aproveitar, galera, e vou até guardar mais dois modos aqui pra ficar completinho ali. Porque tá ficando cada vez mais bonito o meu esconderijo de modos. Vou pegar esse modo aqui pra guardar, que no caso é o barinhão dos animes. E esse barinhão aqui, galera, tem a fusão do Goku, do Luffy e do Naruto. Ou seja, ele é forte. Mas o meu modo mais forte é esse daqui que eu tô usando agora. Mas assim, família, eu não jogo sozinho nesse servidor. E os meus amigos tão ficando cada vez mais fortes. Antes de tudo, eu vou mostrar pra vocês que eles tão fazendo peripécias, galera. Deixa eu só pegar aqui minha luneta. Peguei aqui minha luneta, galera. E vocês vão ver, cara. Eu acho que daqui de longe eu já consigo enxergar. Porque fica mais ou menos ali, ó. Deixa eu tentar aproximar. Ó, dá pra ver mais ou menos, galera. Dá pra ver mais ou menos. Mas, ó, daqui já dá pra ver que os caras tão fazendo a vila da areia, rapaziada. Eles querem rivalizar com Konoha. Na real, eles são invejosos, né? Eu fiz Konoha e eles querem fazer a vila da areia. E, ó, eu tô chegando aqui cada vez mais perto. Só pra ver se eu consigo tirar alguma informação. De qual modo eles têm, etc, galera. Porque eles são dos times rivais, né? Todo mundo sabe que eu sou do time verde. O Ebert traiu o time verde e agora faz parte do time vermelho. E o Rajinks que tá ali também, eu acho que é o Rajinks que tá aqui no servidor também. Ele é do time vermelho, galera. E, cara, olha aqui. Eles tão fazendo a vila da areia. Tem uma casa aqui. Aqui também tem outra casa. Não tem nada de item, praticamente. É, eles começaram a fazer agora no servidor. Então, nem sei se vai ter muito item aqui, galera. Sendo bem sincero. Nossa, é sério que eles colocaram, tipo, 10 mil baús e ainda não colocou nenhum item baú? Será que isso daqui é só um baú fake pra enganar bobo? Bom, não sei, cara. Mas eu não vou ficar muito aqui na base dos caras. Pra caso eles verem eu, né? Não achar alguma coisa. Bom, eu não consegui achar os caras, mas eu sei que eles tão ficando mais fortes. E é por esse motivo que eu também preciso ficar mais forte. Então, beleza, galera. Pra eu tá fazendo, então, aqui o deus Hokage... Eu tenho que tá fazendo esse deus universal. Pra eu fazer o deus universal, eu tenho que tá fazendo o deus universal dourado. E eu preciso desse deus universal. Que se usa o meu modo e o deus shinobi completo. O deus shinobi completo, ele se utiliza todos os barinhons, galera. Todos. Se eu for pegar aqui, eu já tenho o barinhon da raposa de nove caudas. Que tá... Cadê o barinhon da Kurama? Ah, tá aqui, ó. O barinhon da Kurama já tá aqui. Vou deixar separado. Eu tenho muitos chakras de biju. Então, talvez, eu até consiga tá fazendo todos os barinhons, galera. Só que eu não sei se eu tenho todas as biju. Esse é o problema. Mas se tem problema, eu já trago a solução. Até porque, rapaziada, aqui pelo mundo tem várias bijus espalhadas. Como ali tem chukaku, kokuo e entre mais. Então, é só eu derrotar todas. E como o meu modo é muito poderoso, foi muito fácil eu conseguir derrotar todas as bijus. Isso demorou mais ou menos dois minutinhos. Aqui no meu inventário, eu tô com todos os mantos de biju e muito chakra de biju. Então, creio eu, galera, que eu consigo tá fazendo todos os barinhons com os itens que eu tenho aqui. Não. Barinhon é ultra chakra. Eu quero ver se eu tenho ultra chakra. Aqui eu tenho 17 ultra chakra. E no meu outro baú... Tá, eu tenho bastante ultra chakra. Então, eu consigo tá fazendo aqui o barinhon do chukaku, do matatabi. É, na real, eu consigo fazer todos os barinhons, galera. Então, eu vou fazer todos os barinhons aqui. Eu não vou sair falando, não. Que vocês sabem que dá pra fazer todos. E também sabe o nome de todas as bijus. Então, eu não preciso ficar repetindo também, não. Perfeito, galera. Estou com todos os barinhons aqui. E tá faltando alguns modos. Que, no caso, falta pra eu fazer o Sharingan Científico, o Hinegan Dourado, o Hinegan Vermelho, o Ketsurigam. E esse Tenseigan aqui eu já tenho. O Hinegan Supremo eu já tenho. E o Sukuna Rikona eu também já tenho. Então tá, eu vou tá organizando aqui os meus modos, galera. Porque essa hora de craft é muito chato e muito difícil. Então, é bem melhor eu me organizar colocando os meus modos aqui. Então, começou o processo de fazer o craft de tudo que eu precisava. Até porque esse modo é muito difícil e demorado. E tem que prestar muita atenção pra você conseguir craftar tudo certinho. Galera, demorou um pouco, mas creio eu que eu consegui fazer todos os modos. Esse Tenseigan aqui eu já tinha. Eu já tinha também o Hinegan Supremo, o Ketsurigam. E o resto eu tive que craftar. Olha isso, o meu baú ficou aqui um pouco vazio, como vocês podem estar vendo. E aqui também perdi alguns packs. Mas agora, eu vou precisar do Hine Sharingan, que tá por aqui. Ou tá no outro baú? Uh, vai tá lá no outro baú, galera. É, vai tá lá no outro baú. Minha casa tava enchendo tanto ali os baús que eu fiz essa casa aqui só pra deixar itens, galera. Porque aqui, ó, tem outro baú de modos. E olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Hine Sharingan. Nossa, era o meu último. Meu Deus, você era o último, galera. Ah, espero que eu não precise usar outro Hine Sharingan. Porque agora tá faltando só o Sukuna Rikona, que tá guardado aqui. É, tá guardado aqui. Perfeito, consigo fazer aqui o Deus Calamidade. E juntando todas as Barinhons aqui, ó, com o Deus Calamidade, eu faço o Deus Shinobi completo. Eu vou aproveitar e vou ver a força desse modo, galera. Vamos ver a força aqui desse modo? Ele me dá... Ah, força 16. Ele não é tão forte assim, não, mano. E também não é tão difícil de se fazer, não, sendo bem sincero. Tá, agora pra tá fazendo aqui o Deus Dourado, tá faltando só Jogan nível 6. O Jogan, galera, eu acho que ele é fácil de se fazer. Pelo que eu lembro, ele é fácil de se fazer. Ah, ele é fácil de se fazer, galera. Porém, é aquele processo demorado de novo. Eu vou ter que fazer 6 Byakugan de Otsutsuki, cara. Eu acho que dá pra fazer, ó. Fiz aqui um... Eu vou ter que pegar aqui mais Chakra, né, porque meus Chakras já estão começando a acabar. Mas vamos lá. Dá pra fazer, dá pra fazer, galera. Acabei de ver que dá pra fazer, que tá, pra eu fazer mais 7. Mas eu vou fazer aqui o 6 aqui bonitinho. Olha aí, galera. Consegui fazer 6 e agora eu faço 6 Jogan. Bem tranquilo pra fazer também. E agora é só eu evoluir aqui, galera, pra jogar... Nossa, galera. Vai ser difícil, mano. Vai ser difícil, mas eu consigo evoluir. Vamos lá, galera. Chegamos no nosso último Jogan. Finalmente. Será que agora vai? Ai, galera. Além de ficar faltando um, porque eu errei na conta, mas eu já consigo tá fazendo ele muito rápido. Aí, ó. Agora é só eu evoluir ele, que é uma coisa bem tranquila também. Na real, tranquilo não é, né, galera? Mas ainda bem que eu consegui me preparar pra esse vídeo, mano. Porque senão eu ia tá perdido. Olha aí, ó. Gastei quase certinho todos os meus Chakras de evolução. Mas agora só tá faltando eu evoluir o meu modo pra esse daqui, ó. Ih, já dá pra evoluir. Ih, já dá pra evoluir. Evoluir, Deus Universal. Ah, mas aí eu vou ter que fazer tudo de novo. Eu vou ter que fazer tudo de novo, galera. Ah, ainda bem que eu peguei duas Biju de cada uma e eu tenho muito Chakra. Eu vou ter que fazer tudo de novo, velho. Tudo de novo. Ai, meu Deus do céu. Eu não gosto de ficar craftando. Ah, e eu vou ter que derrotar outro Naruto também, né? O bom é que eu já tenho o barinhão da Choumen aqui. Eu vou ter que fazer só esses outros barinhões aqui. E eu tive que repetir esse processo mais uma vez. De fazer todas as Bijus e todos os Jogans novamente. E, cara, eu assumo que isso foi muito chato e demorado. Bom, galera. Agora me resta derrotar esse Naruto Barinhão aqui. Porque o Naruto Barinhão, ele me dropa o Barinhão, né? Isso é óbvio. Bom que eu já vou testar aqui esse Deus Shinobi completo, né? Ele me dá a força de... Ele é mais fraco! Ele é mais fraco do que o que eu tava usando! Nossa, eu não sei o sentido disso, galera. De verdade mesmo, eu não sei o sentido disso. Mas, ó, pelo menos eu já consigo derrotar aqui o Naruto Barinhão com uma velocidade razoável, né? Na real, é bem rápido até. Porque o Naruto... Pra derrotar o Naruto Barinhão, eu só tenho que bater aqui com pilhagem, beleza? Pra pegar um monte de Barinhão. Meu Deus do céu, galera. Acho que foi um exagero esses Barinhão que eu peguei. Na real, não, né? Porque agora eu tô usando muito Barinhão pros Crafts. Mas vamos tá guardando, então, esses daqui aqui. E guardar todos os Ishik aqui também. Bom, desse jeito eu tenho todos os Barinhão aqui de novo. E também tenho aqui todos os Jogans, galera. Então é só eu pegar esse Deus Shinobi que eu fiz e coloca ele cheio de Barinhons em volta. Ainda sobrou aqui o do Choumen. Agora eu tenho que pegar todos esses Jogans. E desse jeito eu consigo fazer... Olha aqui! O Deus Universal Dourado, galera! Boa! Consegui evoluir mais uma vez aqui o meu modo. Eu quero ver a força desse modo. Vamos lá? Força 19. Também é mais fraco. A única coisa que resta pra eu tá fazendo aqui o Deus Hokage é essa roupa do Hokage. Bom, galera. Na Naruto Jedi, antigamente vendia aqui a roupa do Hokage. Só que não tá mais vendendo. E sabe o porquê não tá mais vendendo? Cara, se eu contar pra vocês, vocês não acreditam, galera. Mas é sério. Esse servidor aqui tá cada vez mais mercenário, mano. Simplesmente, galera, não tá mais vendendo na loja da Jedi. Porque o vendedor mercenário colocou a venda por 10 acumulado. Ele vende a roupa completa dos Hokages por 10 rios acumulados. Na real é 20, né? É 10 cada peça. Então eu tenho que colocar aqui 20. Perder quase todo o meu dinheiro. Vamos colocar aqui. E eu posso estar pegando a roupa do Hokage. Que no caso é essa blusa e o chapéu do Hokage. Desse jeito é a roupa completa do Hokage. Bom, vamos voltar aqui pra minha casa, galera. Porque eu acho que agora vai estar 100% pronto. Eu acho que agora vai estar 100% o meu modo, cara. Se ele for menos de força 22, mano, eu vou ficar triste. Ele tem que ser no mínimo força 21, mano. No mínimo, no mínimo. Então vamos lá. Eu tenho que tirar aqui. Eu coloco ele aqui. O chapéu em cima. Essa roupa embaixo. Coloco o Trachakra aqui. E o Trachakra aqui. E Deus Hokage está feito, galera. Ai, 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 ai. Que desse jeito a gente conseguiu concluir o nosso primeiro objetivo. Que no caso é ter feito o Deus Hokage. Vamos estar testando a força dele. Força 20. Ah, mano. Eu fiquei todo esse tempo, galera. Todo esse tempo. Pra ele ser mais fraco do que o modo que eu tava usando. Bom, rapaziada. Mas antes de estar testando esse modo maravilhoso. Teremos o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Jetson. Que fez o Crazy 1007. Utilizando sua roupa do Homem-Aranha. E esse desenho tá sensacional. E teremos também o desenho do Adriel. Ele tinha feito o saci flamenguista do Carioca Trix. Só que aí ele falou que poderia colocar o desenho dele na série de Naruto. Então tamo junto, Adriel. Teremos também o Voodoo, o Chris Silva e o User da Bainha122. Que são membros aqui do canal. E eu sei, galera. Eu sei que vocês estão se perguntando. Quade, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios. Como o grupo exclusivo no Discord. Acesso antecipado de vídeos. Todos os Adon Packs e Mod Packs que eu gravo. E muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento. E mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito a mão. Pixel art. Feito no celular. Photoshop, Paint, tudo. Importante é vocês mandar um desenho pro Crazinho17 que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecer no cantinho dos inscritos. Vamos passar a palavra do dia. Romanos 11, 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Sim, galera. Independente de tudo, tudo é por Deus e para Deus. Até porque o mundo que a gente vive é obra de Deus. Essa é a palavrinha de hoje. Espero que vocês usam como reflexão. Bom, podemos voltar com o vídeo. Bom, rapaziada. Deu o horário do PVP. Que todo dia tem o PVP no nosso servidor. Mas o que eu vou fazer? Eu vou estar colocando esse modo aqui primeiro. Pra eu ficar com a regeneração desse modo. Que me dá uma regeneração 4. E vou colocar esse aqui por cima. Aí desse jeito eu fico com os efeitos do meu modo e a regeneração. Então é perfeito, galera. Perfeito. Vou estar enfrentando duas pessoas ao mesmo tempo. Só colocar aqui a minha armadura. E beleza. Eu também vou utilizar o meu Hirai Shin, é claro, né, galera? Não tem como. Eu vou lutar contra duas pessoas. Então o Hirai Shin vai ser muito útil. Ô, meu parceiro Herbert, eu vou te ensinar uma coisa, mano. Se eu fosse você, eu tiraria essa kunai da segunda mão, mano. Ah, pô! Você viu que eu sou gente boa, né? Mano, é pior que é todo dia isso, mano. Todo dia isso, velho. Ô, falando nisso, eu tô vendo que vocês já estão evoluindo. Isso aqui é o quê? Deus biju? É, mano. Eu sou o deus das bijus, meu parceiro. E você, Rajinks? Eu sou um ambu. Ah, para, mano. Nossa, calma, calma. Eu dei uma olhinha. Ai, o que que é isso? Ah, esse daí é o Kurama com o Rinnegan, não é? É o deus da destruição, Otisuki. Caraca, beleza. Mano, assim, eu já percebi que o Herbert não faz parte mais do time verde, porque ele fez ali a vila da areia, certo? É, tá isso aí mesmo. Eu não mexo com vacilão, não, mano. Gostou da vila, né? Gostou da vila, né? Você tá achando de vacilão, mano? Não, não. Eu sou mentiroso. Sozinho. E, Rajinks, você é do time vermelho, né? Aham. Tem só eu do time verde. O que que vocês acham de a gente jogar um PVP fora da cúpula, os dois contra eu, então? Oh, esse curso tá muito convencido, você não acha, não? Mano, é que, tipo assim, é que o meu modo, ele é o deus Hokage. E eu acho que, tipo, pra eu ser digno de ser um Hokage, eu tenho que conseguir lutar contra duas ameaças, tá ligado? Não sei se isso é certo. É, faz sentido um pouco, assim. Se for parar pra pensar por alto, faz sentido. O meu modo é destruição universal, cara. Tu acha que vai ganhar de mim, pô? Não vai. Ah, talvez, né? Vai que não é. Vai que não é. Destrui o universal, velho. Eu destruí todos os universos, mano. Você destruiu todos os universos? É? Mano, o meu deus Hokage, mano. Então, eu tenho que salvar todos os universos. Eu sou o deus das biju, mano. Eu sou o deus do Tsutsuka. Eu sou o deus de tudo que o Higuruma... Higuruma? Olha, o cara não vai nem falar e quer meter a banca. Ah, mano. O cara tá em Jujutsu, mano. Quando vocês falarem já, eu posso... Que isso? Quando vocês falarem já, eu posso ir pra luta, então? Tá valendo já por mim, mano. Tá valendo? Vem pro baile. Demorou, tá valendo então. Tá, galera. Eu tenho que tentar pegar os dois separado. Porque se eu pegar os dois juntos, aí não é lucrativo pra mim. Beleza? Eu tenho que tomar cuidado que o dano do Higinx é muito alto, mano. Calma, calma. Ai, se eu ficar... Ai, se eu ficar em cima dele, não vai ser lucrativo pra mim, galera. Se eu ficar em cima dele, não vai ser lucrativo pra mim. Regenera, regenera, regenera. Tá, eu não posso ficar em cima dele. Deixa eu voltar pra lá. Tá, vamos regenerar. Será que eu tenho maçã aqui? Não, não tenho maçã aqui. Será que se eu pegar esse daqui de evoluir, eu pego maçã? Não, não pego maçã. Só virei Jonin. Tá, vamos esperar minha vida voltar então. Cara, é que eu perdi meu capacete, senão eu reequiparia meu modo, velho. Demorou. Eu tenho que tentar chegar então de mansinho neles. Eu tenho que tentar chegar de mansinho neles. Calma aí. Tá, tem um ali em cima da cúpula. Tá aqui. Ai, eu vou tentar atrair o Higinx. Beleza, galera. Minha vida tá voltando. Tá, eu tenho que pegar os dois separado. Eu tenho que pegar os dois separado. Quem vai vir pra cima de mim primeiro? Higinx, velho. Fica aqui embaixo. Opa, vamos, vamos. Eu não posso ficar... Ai, ai. Eu não posso ficar em cima deles. Ui. Um. Levei um. Levei um. Eu acho que não vai dar pra levar o Higinx. Talvez. Ah, não deu pra levar o Higinx. Mas caraca, boa. Eu gostei. Eu gostei desse PVP. Foi irado. Vou voltar lá. Caraca, não. Foi irado demais, mano. Deixa eu pegar aqui o meu capacete, galera. Senão meu modo bugou. Mas eu tenho aqui um capacete guardado. Ih, eu não tenho um capacete guardado? Eu jurava que eu tinha um capacete guardado. Cheguei, amigos. Ô, eu quase te derrotei, Higinx. Só faltou muito. Cara, ficou quase de vida. Não, um de vida porque é banho por causa da minha vida, coisa. Você é 530. Mentira. Ah, mentira. Olha o meu cérebro aqui. Olha o meu cérebro. Mentira. Olha que grande. Eu tiro quantos de vida seu? Mano, nada. Tô com um ainda. Agora é 400, 200. Ah. Pô, eu posso pedir um segundo round, mano? Então, só tem um problema. Eu não tô conseguindo reequipar meu modo, não, velho. Ah, toque o capacete aqui, ó. Vou te ensinar uma coisa da Jedi. Se você usa deuses, você não pode tirar ele. Então, você tem que colocar um capacete, ó. Desliga. Ah. Não coloca meu modo por cima do capacete, senão eu perco. Ah, não sabia dessa não, hein, Genin? É Genin. Dropa aí, dropa aí. Então, aí, ó. Valeu. Cara, eu acho que eu consigo vencer vocês dois, mas eu tenho que pegar o Rajinx primeiro, mano. Não, o pior é que o Rajinx me matou, velho. Não, o modo Rajinx é forte, né? Esse papo aí. Ele tira quantos de vida o Rajinx? 200? O meu de vida? Aham. 130, mano. Ah, entendi. Vamos então, hein, rapaziada? Bora, bora. Tá valendo? Bora! Vem, vem. Demorou. Vem pro baile, vem pro baile, Crazy. Eu vou ir, eu vou ir. Calma. Mano, será que dá, mano? Será que dá pra enfrentar, mano, dos dois? Opa. É, eu acho que a gente deitava que eu mato no Rajinx. Opa. Opa. Calma. Opa. Caraca, que difícil, mano. Ô, eu confundo o Rajinx com o Crazy, mano. É porque os modos é parecido, né, mano? Beleza. Não, parecido não é, né? Vamos combinar aqui, mano. Eles não são parecidos, não? Tá. Tá todo branco. Ai. Cara, tá laranja. Pega, pega, pega. Eu buguei, eu fui usar Jutsu e eu abri o inventário. Vai, 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 vai ficar com o Jutsu aí, bobão. Vem. Eu fui usar Jutsu e eu abri logo o inventário do Rajinx, mano. Meu Deus, eu não consigo acertar. Beleza, beleza. Mas dá pra derrotar os dois, talvez. Dá pra derrotar os dois, talvez. Ai. 11 de... Ah! Quanto de vida, Hermit. Nossa, mano, fiquei com 453. Caraca. Ah, mano, é muito difícil enfrentar das pessoas, né, velho? Nossa, na última vez o Rajinx me matou e matou o C. Agora fui eu. Então... Tá na indignação, pô. Não, é... O que eu percebi é que, tipo assim, a armadura do Hokage, ela não é tão boa quanto a armadura do Jigain. Então, será que a armadura do Jigain faz muita diferença? Mano, eu nunca usei... Ah, não, se bem que eu tava usando do Jigain. Pode ser, hein? Pode ser. Vamos fazer o último teste? É porque, cara, eu tô gostando de jogar PVP assim, velho. Vamos, vamos. Sinceramente, eu tava usando a do Ambu, mano. Eu nem sei se ela é forte. Eu tô usando a do Li agora, tá ligado? Ah, a do Li. Eu acho que é a melhor do jogo, a do Li, mano. Eu coloquei a do Hokage. Vamos então? Vamos então? Ah, tá aqui, ó. Tá aí o capacete. Pô, e eu também vou equipar o meu modo dos sapos pra pegar a regeneração dele. Aí, eu tô pronto, hein? Não, é dentro. Que é isso? Gente, não, calma lá. Calma lá. Vai, tá valendo, tá valendo. Aí, vai. Não, vem, vem do Fute agora. Vem do Fute agora. Toma. Se eu for aqui dentro, eu acho que eu venço dos... Não, acho que fica difícil de eu vencer os dois até mesmo aqui dentro. Opa. Mano, é o Herbert. Acho que ele vai estar me mostrando aqui no próprio. Eu tô batendo mais no Radixx do que no Creeper. Nossa, mano. Eu tô batendo nos dois. Isso eu tô vendo. Bati muito no Herbert aqui. O Radixx é lá pra fora, esse pilantra. Ah, se o Radixx me matou, mano. De novo. Vou. Ah, consegui. Não, eu acho que a armadura faz diferença, mano. A armadura. Não, mas agora também o Radixx jogou igual dois bestas, mano. Então, eu vou usar a meba. Eu dei quatro tapas no Herbert. Eu acho que eu dei uns três tapas no Radixx, mano. A gente é os inimigos mais amigos do mundo, né, mano? Não, não é possível uma coisa dessa, não. Radixx só me trai, mano. Ai, ai, ai. Bom, ó. Como o prêmio aí que vocês me derrotou, eu vou dar dinheiro aí pra vocês, tá? Opa, que isso aí eu gosto, desse aí eu gosto. Tá aí, ó. E vocês dividem entre vocês, tá ligado? Porque eu quero ficar mais forte. Muito obrigado aí pelo esse teste. Valeu, tropa? Eu achei fácil, tá? Eu achei fácil. Não, foi facinho, easy. Não, demorou, demorou. Eu vou voltar mais forte, eu vou voltar mais forte. Você precisa treinar mais aí, malhar mais um pouquinho. Eu vou malhar, eu vou malhar. Galera, eu consigo bater de frente e derrotar se for um a um. Um a um, se for um v um, eu derroto. Até porque eu jogo PVP um pouquinho melhor do que eles. Mas dois v um já fica puxado. Esse meu modo é forte, mas não é forte o suficiente de tankar dois deuses. Então, eu tenho que ir em busca de um modo ainda mais poderoso.